Wilson, você jogou durante todos os minutos em que o Curitiba esteve em campo. Isso é um fato inédito na sua carreira ou já aconteceu em outra oportunidade? Acho que já aconteceu em outras oportunidades. Fico feliz de conseguir atingir essa marca mais uma vez. A gente sabe o quanto é difícil, desgastante. Manter uma sequência durante a temporada, jogar todos os jogos sem ter lesão. Acho que isso é muito importante para a minha carreira. Fico feliz em ter jogado todos os jogos e poder ajudar o Curitiba em todos os momentos dentro de campo.